Ele falou que seria difíceis, né? E pra mim foi extremamente fácil, eu passei em todas, literalmente em todas eu consegui passar Eu decidi desafiá-lo pra uma batalha Sim, nós dois batalhando, porque eu queria muito saber como que é o PVP desse jogo aqui Ele parece ser bem legal Eu nunca testei antes, porque, bom, até então eu só testava as coisas de tester, né? Testava todos os poderes, essas coisas novas Chegou o momento de eu testar o PVP contra um amigo meu Já que agora ele tem uma conta que ele consegue jogar aqui comigo, né? E eu não tô mais sozinho Ora, 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 se não é a capibara preparado para uma batalha? Eu sempre estou Você sempre está preparado para uma batalha? Sim Beleza, então, amigão Ah, então você já começa assim Sim, eu já começo assim Podemos começar com ela, então? Podemos Beleza Já se transformou, já? Pegou o seu Heavy Restriction? Ah, quem disse que eu tô com isso? Não tá com isso, não? Ah, você vai descobrir na hora, cara Eu não sou burro de revelar minha técnica? Ah, você já tá Tsukuna, né? É claro Eu não tenho problema em revelar minha técnica, não Caraca, mas calma aí, deixou, né? O que foi? Ok, você errou, nice Eu errei não? Coco 100 Ah, legal Esse é o Coco 100? Tá Ah Tá, tô tadíssimo Tá Ai, caraca Calma aí, véi O que foi, cara? Eu só tô te atacando Não posso? Você tá recarregando vida? Não Perfeito O que foi? Tô num lugar secreto Descubri Você tá aí embaixo de mim, cara Não tô, né? Acho que tá, mano Eu tô te vendo Tá vendo mesmo? Sim Sei que você tá recarregando vida aí embaixo Eu não tô recarregando vida nenhuma, não Tá sim, eu tô te vendo Olha aí Ai Viu só Tá Você tá recarregando em paz? Eu consigo te acertar daqui Ah, caraca Mas deixa eu recarregando vida Caraca, mas você é um maldito, hein, mano Ué, você tá num lugar mais idiota? Eu tô bugado Não consigo sair, véi Quer uma ajuda? Não, deixa que eu saio Deixa que eu saio por conta própria Beleza Ok Saiu por conta própria? Saiu por conta própria Perfeito Eu acabei de perceber que eu sou horrível Nesse jogo Ué, onde você foi parar? Você tá se escondendo Ah, tá Koukusei Era isso? Pera, mas você é muito maldito Por quê? Não é assim que joga? Não é assim que joga Tem que ser a primeira piada, não Eu tô fazendo o quê? Koukusei Ai Ué, isso não é PvP? Eu tô te arrebentando Chega de brincadeira Ah, você tava brincando até agora? Tava Então para um pouco de brincar aí, mano Você correu de novo Ai, cara Para de se cuidar da minha vida Ué, cara Chamei você pra batalhar Você tá correndo? Mas eu peguei um poder muito ruim Eu achei que ele era bom Pra PvP Vem cá Ai Ai Caraca, que da hora, mano Eu sou bom nessa merda Ou você quer ruim Koukusei Eita, Koukusei é forte, hein Não é o Koukusei não Ah, não? Esse não é o Koukusei não? Não Isso é bem forte Esse daqui é o Koukusei Esse aí? Exatamente Tá, ok Você não vai correr de novo Beleza Nice Tá, esse PvP tá legal Eu sei, você tá correndo bastante Não tô correndo Acho que tá Eu vi você correndo Mas você não sabe onde eu tô Já regenera sua vidinha de novo? Eu não ia fazer isso Você fez isso Nem vou Mas já que você falou É, quer isso aí? Regera a vida? Eu sei que você tá aqui embaixo, cara Dá pra ouvir pelo barulho Aqui embaixo aonde? Na minha direita Você regenera a vida? Bora Bom, você tá com a vida full agora? Não Não? Não, por quê? Você tá? Porque eu sei que você tá regenerando Eu não tô regenerando Você nem sabe onde eu tô, velho Certeza? Você é um mentiroso Tá Ok Perfeito Agora chegou a hora Ah, você é expansão de domínio? Escapei Pior que não escapou, né? Escapei sim Não escapou, né? Claro que eu escapei Tô olhando Tô falando dele Ah, mas a minha expansão de domínio é melhor Acho que seria legal você entrar Ah, o judgment? É, porque a gente tira pra pedra, papel e tesoura Ah, é? É Pô, vou entrar Não vai, você não consegue É só se eu fosse o teu, eu entraria É, só se você fosse bom, de verdade Mas você não é bom, de verdade Entendi De boa Vai lá, então Ah, eu tenho expansão, olha só Essa minha é legal O que que tu acha? Ah, tem expansão? Tenho Legal pra você, parabéns O que que tu acha? Então toma Revelação secreta O que que foi? Ah, oxi Você tá dentro da minha expansão, esqueceu? Ah, não Você tá de infinito, amigo Não, não é nem só isso Você tá dentro da minha expansão Não, eu tô Tô, tô sim Então Não falei que eu não tô Ah, aqui eu acho que eu tenho uma vantagenzinha Isso, porque eu nem usei os ataques que eu tenho Eita, pô Legal isso aí Tá Oxi, você usou a expansão e ficou tranquilo? Como assim? É, porque eu não tenho um ataque Se eu tivesse um ataque, eu teria usado Ah, mano Você queria ver eu dançar? Eu queria Eu não tô nem brincando Eu também queria Você não vai correr de novo pra recarregar a vida, né? Não Então não corre, porque eu tô atrás de você Valeu Tá, uma kill pro Tereba? Não, uma kill pra mim Só você vê no canto superior ali Ah, mas eu posso mudar isso aqui, né? Eu posso mudar esse poder, né? Claro, pô Quer refazer esses poderes? Eu vou trocar o meu aqui também Eu quero refazer meus poderes, mano Não gostei muito, não Tranquilo, então Eu vou trocar o meu aqui também Claro, valendo Vamos embora Quando você quiser Tá, então valendo já Eu tô pronto Beleza Eu tô 100% pronto Eu também Você vai subir ou vai ficar aí embaixo? Não sei Onde você acha que eu tô? Eu acho que você tá na parte de baixo do prédio Vai tentar usar a expansão de domínio em mim Só que não vai pegar Sem Oxi Você não foi puxado? Não, né? Tô me transformando Ah, você tá pegando o modo Tsukuna Entendi Tá E aí, tipo Eu tô de boa E você? Também tô Olha a rica aí, que legal Ah, você caiu Ganhei Não, eu voltei já Eu não ia cair de idiota Você caiu? Sim Legal Mas eu tô vivo ainda Eu tô vivo Eu tô vivo Tranquilo Eu quero te mostrar meu outro negócio Eu tenho uma coisa bem legal pra mostrar pra você Ah, vai mostrar No caixão Não, vou mostrar agora Isso aqui? É, isso aqui Tá Oxi Eu quero ver você dançando Eu acho que eu vou dançar agora Quase certeza Eu já acertei um bagulhinho Quase certeza Você tá tentando usar Rick em mim, mano? É muito difícil de acertar Eu já vi os poderes dela Eu conheço Não é difícil, velho É sim, eu conheço os poderes dela Ah, eu dancei Ah, eu não vi Ah, 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 ah Pá, tá, 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 tá Ó, tô ganhando meus boosts E por que você dança? Ah, 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 ah Porque eu sou o Akari Tá não tendo me acertar enquanto eu danço, seu covarde Ele não é da sorte? Ué, eu tô com a sorte em dia Você não viu minha vida? Ah, você não consegue ver, né? Então, minha vida generou 100% Mas agora você perdeu um pouquinho, né? Não, perdi nada Você não me acertou, esqueceu Ah, você tá curando, mano Pô, aí tu é muito idiota Você que é idiota de querer esse ataque aí Que ataque? Não me deu dano, idiota Eu sou o Akari Ué, por que? E daí? Mano, você não sabe nada de Jujutsu, né? Eu sei, sim Eu assisto, velho Eu acho que não é suficiente Só que ele não apareceu ainda É, então É que eu tô com a minha expansão, mano Enquanto ela tá... Eu tô com o meu boost Enquanto ele estiver ativo Vai ser muito difícil você me dar dano Eu sou imortal Esse é o poder do Hakari Ah, então tá aí Você tá usando sua Rikin, viu? É Não vai acertar Uma hora vai, mano Ih, entrou um cara aqui, velho Como que o cara tem... Sei lá como que ele tá aqui Só sei que eu vou te matar Não vai, né? Tchau Morreu ou não? Não Tá vivo ainda? Que dó Ah, ele tá me acertando Merda Tá atrapalhando meu PVP Time contra ele? Não tá Você já ia perder mesmo? Não, eu vou te matar mesmo Morreu, né? Não Eu não vou morrer assim Você tá tentando, né, mano? Agora Morreu? Morreu Tá Agora eu vou acabar com esse cara aqui Caraca, que azar, mano Que azar do quê? Meu bicho veio fraco Tá Esse cara Ele tá com o bagulho do Judgment Ele é bem forte até Só que ele é... Ele é ruim também, caramba Ah, ele usou aquela Que você queria usar em mim, mano Qual que é? Ah, tá Ah, não, pera Meu PVP é tesoura Que da hora Tô falando pra você, mano E aí, o que aconteceu? Os dois foi tesoura E aí, o que é isso, pô? É isso? É Caraca, ele arrancou toda a minha energia desmaldiçoada Entendi agora qual é o ponto Eu não consigo usar nada aqui Tá, então eu vou ter que bater lá como o Toji Caraca, enquanto... Toji, você colocou Toji ainda? Coloquei E como isso é possível Zando que o Toji não tem energia desmaldiçoada? Ah, eu não coloquei Toji, Toji, tá ligado? Ah, sim, sim Ah, essa expansão daquele cara lá Se você tiver acertado em mim Realmente é bem boa Se eu ganhasse no pé da papel tesoura Não, não, ela é boa em geral Ela arrancou toda a minha energia amaldiçoada E ele me matou por conta disso Ele literalmente sugou toda a minha energia amaldiçoada Eu tava com zero energia amaldiçoada Caraca, eu vi teu cadáver Que ruim Ué, você não ganhou nenhuma de mim? Como que você me chamou de ruim? Vamos de novo? Caralho, essa expansão dele é muito boa, mano Mas eu prefiro a expansão do Hakari ainda Porque ela deixa imortal Tá, vamos de novo Eu só queria saber de onde esse merda apareceu Então, também não sei quem está no configurador privado, não É, então, eu queria muito saber como que ele entrou aqui É, agora o difícil vai ser eu te achar, né? Eu tô no mesmo lugar Mas qualquer coisa você manda para aí pra gente descobrir onde nós tá Você quer mais uma batalha, é isso? Ah, é, vamos, vamos mais uma Que agora eu tô com os poderes que eu jogo na sua conta Legal Você colocou seu modo, beleza Uhum Virei super Tá Eu esqueci de trocar um ataque aqui, né? Tranquilo Ah, ele tá aqui de novo, mano A gente vai conseguir batalhar com esse cara Ele é muito chato É, eu também tô achando um pouquinho, mano Ah, a gente tá em party, velho Ih, nós estamos na expansão dele? A gente tá na minha expansão Tá, sai da party Ok, agora você vai apanhar Puxei Você tá na minha expansão, você sabe Sei E daí? Você vai entender Até agora não aconteceu nada comigo Você vai entender Ah, não, não funciona Ah, não funcionou Eu acho que é porque eu acertei antes Ah, e o cara tá aqui ainda Ele tá esperando nós pra brigar, cara Vai ser meio difícil a gente batalhar Então vamos nós dois nele Que é a era Ou a gente se junta contra ele Ou a gente vai apanhar pra ele uma hora ou outra Que ele vai ficar pegando o resto Vou aceitar Vamos mandar a party Aceitei Aceitei Beleza Agora deixa esse merda aparecer Que nós comemos ele no soco Você tem expansão ainda, hein? Eu tenho É, agora que ele viu que a gente ia se unir contra ele, né? Caraca, que merdinha, mano Opa! Voltou Taquei azul nele Boa Vou picotar Taquei azul de novo Taquei o cleave, né? Vou tacar o cleave Troquei Beleza De oito Eu puxei você pra te salvar Pode salvar da expansão Por quê? Não, você me jogou nela Pode salvar da expansão Você me jogou nela Não, eu não te joguei não Vai te salvar nela Você me jogou nela Não, eu fui te salvar, cara Ta eu e você aqui agora, Tereba Ta, vai Papel Eu vou colocar pedra Bota papel você Ele colocou papel Ele colocou papel, beleza Ta nós dois aqui Eu tô sem energia amada só Detalhe Putz, verdade É, então Nesse local não tem como a gente carrega Nenhum germão do suado Ou a gente vai ter que correr dele Ou a gente vai ter que brigar com ele até a morte Caraca, então ela é muito boa essa expansão mesmo Sim, eu falei, pô Caraca, ela é a melhor Peguei ele, pronto Chegou? Uhum Eu como? Ué, eu tenho Eu soltou a gente também, esqueceu Ah, ainda bem que é isso, então Cuidado com isso É Eu morri, ele me deu hit kill Ele não te deu hit kill, impossível Eu tava com pouca vida Ele deve ter feito alguma coisa Ah, é o ataque dele, o roxo Que ele usa Ah Pô, eu queria Eu até queria tentar derrotar ele Mas sozinho Eu prendo essa expansão Vai ser um pouco difícil, amigo Você consegue Eu já achei a expansão já Acabei de sair de uma batalha Você já quer vir contra mim na próxima Ó, o choro Tá, beleza Tá, meu Os comandos estão meio trocados Beleza Beleza Puxou? Valeu Pouco sem Valeu por ter puxado, irmão Por quê? Porque eu ia cair sozinho Ah, tá A gente usou o mesmo ataque Só que só o seu pegou Tá Nice Agora você vai entender O quê? O primeiro motivo do Tereba Ser o Tereba Tô tentando entender O cara saiu longe Achei que você tinha expansão já? Eu não vou usar mais expansão Quanto a titula Eu não consigo Toma, Kocusei Ok O que foi? Nada Ah, eu errei daqui Tomou? Ah, você usou outro Tomou? Eu tenho que acertar uma coisinha Vou ser bem específico Era isso? Aham Oi Oi Sem isso? Não Ah, tá Perfeito Não, não tô zoando Não tô zoando Perfeito Então tá bom Porque eu não tô recarregando Em nenhum momento Tá Eu tô recarregando Em energia mais suada Pode ser? Pode Você pode? Isso eu não tenho nenhum problema Ah, então tá ótimo Peguei Pegou o quê? Você Acho que você devia rever Os seus conceitos De pegar ou não pegar Como assim? Porque quem tá apanhando aqui é você, né? Ah, tá Tá Você nem tá vendo onde você tá apanhando as vezes, né? Não tô apanhando, velho Esse que é o ponto Eu tô de Infinity Tá Caraca, mano Mas você usa toda vez Seu coldar é menor que o meu, velho Ele é bem pequeno Você errou Beleza Acho que bateu o Fever Metal Não bateu, né? Não, não bateu, não Ficou oculto, hein? Ó, que legal Tá no Infinity? Não Eu tava antes Eu tava antes Agora não tô mais, não Ah, tá Por quê? Sabe por que você não tá acertando nada? Ah, é? Deu certo O que que é isso? Oxi E como você fez isso? É o Fever Mad, né? Tava me batendo lá dentro Como você fez pra dançar? Ué, foi o Fever Mad, ele aumentou Tava me batendo lá dentro Eu aumentei, ué Ah, mano Mas o problema é que você não me deixa Usar a Expansão de Domínio, mano Fechou, pô, mano Te matei? Ah, morri, velho É Beleza, aí Fiquei com a vida full E aí, de novo? Mas você tá quase morrendo, né? É, mas aí eu usou a Expansão Recuprei a vida toda, né? Olha só Me dá uns tapas pra você ver Você vai entender como é que funciona Olha só Tá full de novo Pode usar o que você quiser É sério? Aham, você vai matar Pode usar o que você quiser Caraca Que da hora Tá, mas deixa você terminar a Expansão de Domínio Pelo menos uma vez Vai lá, acerta, hein? Vai logo Obrigado, obrigado Calma, eu tenho que ir para a Barra de Expansão Nossa, sério? Você demora tudo isso? A minha já voltou já A minha... É que você tá apanhando A sua... A minha do Supone Não, não é É que a minha é por tempo O... A minha passiva Que é o que eu danço Que é conforme eu ataco você E eu apanho Entendeu? Tá Tá, ok Agora... O meu IP começa Aqui você não ganha Agora já acabou, cara Não acabou, né? Já acabou Você já perdeu 3 Não, beleza Mas eu não posso ganhar essa aqui E eu tô dentro do Domínio Simples E daí? Ué Ué Eu acho que eu falei que a do Supone é bom É ruim Os poderes até são bons Mas o Supone... Agora você tá aprendendo Sua própria expansão Que legal Ah, véi Meu Deus Viu só? Viu só? É, trema Eu acho que você tem que estudar um pouco sobre o Jujutsu Não tenho, né, mano? Eu que eu peço a conta É, mas você não sabe jogar Porque você não conhece os poderes Não, é que tipo... É que tem muitas expansões que eu não sei É que tem agora no anime Ah, sim O Jujutsu e... Pô O que é? Megumi e... Supone Ah, é essa que você conhece É Que tem... Entendi É, então Se você conhecesse a do Hakkari Você teria usado ela Eu teria usado ela melhor A do Hakkari é muito forte E a do julgamento também é muito boa Só que a do julgamento teve questão de... Tipo, no jogo aqui Tá por questão de sorte, tá ligado? Aí, na minha opinião, não compensa Porque, tipo... Não, não compensa nem um pouco Porque se não fosse por questão de sorte Era mais fácil, né? É Sim, sim Era mais fácil É, então Era só você ver, tipo Por exemplo, eu tenho 3 kills Por quantas 3 kills Eu já era julgado Entendeu? Ah, entendi É assim que funciona a dele Não, sim Essa daí eu sei um pouquinho Porque essa daí é bem famosinha Então A do Hakkari também é bem famosa, mano A do Hakkari é Mas eu não sei como ela funciona Eu só sei que ela é muito legal Pra caramba Enfim Gostou? Demais Tomou uma aula de como joga? Não Acho que eu joguei muito bem Mas você não ganhou nenhuma? E morreu de novo? Ah, mas é Por conta que você falou Ah, não vale energia reversa Ué? Mas o Gojo Regenerou um braço Na luta dele Contra o Sukuna Ué, o que tem a ver Uma coisa com a outra? Tem a ver que, mano Eu não consegui usar todos os recursos Que eu era pra usar Mas enfim No jogo de Demons Ler Você perde pra mim É infinito É que é esse Já que eu disse Eu não sei o que eu disse Obrigado.